Bom dia a todos, nos acompanham aqui diretamente da Fundação Perseu Abramo e também pela internet, na TV da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos dando início à apresentação de um estudo realizado aqui pela própria Fundação Perseu Abramo, cuja coordenação se deu com o Rony Aldrin, que é um dos nossos investigadores aqui da Fundação. Estão compreendendo bem? Estão compreendendo bem, tá bom? E esse estudo de uma série, que vai ser publicado nesse produto chamado Fundação Perseu Abramo Discute, é uma primeira indicação dessa postura que a Fundação Perseu Abramo passará a ter em relação ao governo Temer, que nós estaremos acompanhando o governo, monitorando e gerando informações de forma sistematizadas que permitirão à sociedade, mas também ao Partido dos Trabalhadores, ter uma visão mais completa e profunda da situação ao qual o Brasil hoje está vivendo. Nós estamos iniciando com esse primeiro estudo, cujo objetivo é analisar as políticas sociais brasileiras em relação aos efeitos do novo governo. E para poder fazer essa reflexão das políticas sociais, nós estamos partindo da hipótese que as políticas sociais no Brasil estão diante de uma mudança na sua trajetória. Nós tivemos uma trajetória das políticas sociais, entendendo políticas sociais como sendo aquelas que buscam a proteção e a promoção da sociedade. Proteção, em geral, relacionados aos riscos do exercício do trabalho, portanto, o risco do desemprego, o risco da inatividade, o risco da doença. O risco da doença, várias políticas de aposentadoria, políticas de saúde, políticas de educação, mas também políticas de promoção social, políticas de educação, por exemplo, de treinamento, formação, que visam, de alguma forma, permitir que as pessoas possam novamente se reintegrar na sociedade, especialmente num país cuja marca principal tem sido a desigualdade e a exclusão social. E nós tivemos, de certa forma, uma alteração importante na trajetória das políticas sociais brasileiras, a partir da transição da ditadura de 1964 a 1985, para a democracia iniciada em 1985. E a marca principal da mudança da política social brasileira foi, sobretudo, a nova Constituição, a Constituição de 1988. De forma referenciada, nós tínhamos uma política social até o início dos anos 80, que pelos estudiosos foi identificada como sendo uma política social meritocrática, na medida em que o acesso às políticas sociais era determinado pelo registro em carteira assinada. Ou seja, a política social era uma espécie de reguladora da condição de cidadania. A condição de cidadania, o acesso, por exemplo, à aposentadoria, o acesso à saúde, à assistência, de maneira geral, dependia do registro em carteira assinada. Sem o registro em carteira assinada, não teria atendimento na rede hospitalar existente. E aqueles que não tinham esse registro em carteira, ou utilizariam a filantropia, geralmente para os pobres, e a filantropia muito mal desenvolvida no Brasil, ou teriam recursos para utilizar a rede privada. Então, era uma política social, digamos assim, desse caráter mais meritocrático, e que atendia uma parcela muito pequena da sociedade, pois os trabalhadores com carteira assinada eram relativamente muito poucos. Estamos falando praticamente de alguma coisa em torno de 40% dos trabalhadores tinham registro em carteira assinada no início dos anos 80 no Brasil. A Constituição Federal de 1988, ela na verdade altera esse padrão de política social, inova, e de certa maneira copia a experiência de países desenvolvidos, entre eles os europeus, e instala no Brasil uma política social universalista. O objetivo é envolver a todos, independente de sua condição pretérita, seja ele trabalhador ou não trabalhador. E a Constituição de 1988 vai abrindo uma série de possibilidades de inclusão para segmentos que até então estavam completamente marginalizados. O SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma inovação a partir da Constituição de 1988, é a primeira experiência que nós temos no Brasil de universalizar o acesso para ricos e pobres, trabalhadores ou não. E nós vamos ter vários exemplos nesse sentido, que vai, de certa maneira, ampliando as possibilidades de a população ter acesso a chamadas políticas sociais. O que nós estamos, a partir dessa recuperação, apenas para dizer que a preocupação que nós temos é que com o novo governo, na verdade, nós interromperemos essa trajetória, possivelmente caminhando então para uma política social de caráter residual e focalista, que é muito diferente da política universalista que vinha se praticando. Então, o que nós estamos apresentando aqui, parte desse pressuposto que nós estamos diante de uma alteração profunda nas políticas sociais. É uma mudança na trajetória iniciada em 2008. Não significa a volta à política social de caráter meritocrático, que existiu no Brasil entre 1930 e a década de 80. Não é uma volta a essa política, está certo? Mas é uma nova política social de caráter focalista e residual. Para poder, então, desenvolver este argumento, nós estamos circunstanciando este documento em três outros que nos dão, a nosso modo de ver, razão para poder pensar assim. Então, nós tomamos como referência um documento que foi lançado pela Fundação Ulisses Guimarães, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, ali no período anterior à definição da ascensão do governo de Temer. Então, esse documento já faz uma série de referências em como deve ser organizada a política social. Na sequência, nós utilizamos também como referência a declaração de ministros recém-impossados do governo Temer, que também fazem, que utilizam argumentos no mesmo sentido. E, por fim, estamos antecipando aquilo que possivelmente estará anunciado hoje, que é o pacote econômico de Temer, que vai no mesmo sentido. Então, e por fim, essa é a perspectiva geral desse documento, de fazer uma reflexão sobre as políticas sociais no Brasil, mas o foco mesmo termina sendo o programa Bolsa Família, que é um programa inovador, ele é relativamente muito recente, ele é posterior à construção de 1988, um programa reconhecido nacional e internacionalmente, e que, de certa maneira, pela orientação, pela nova orientação, será afetado de uma forma muito objetiva e imediata, caso o programa do governo Temer venha a caminhar nesse sentido. Muito bem. Então, feita essa breve apresentação, até dos limites que nós tivemos na política social universalista, o documento do PMDB, os argumentos dos ministros do governo Temer, e possivelmente a orientação da política econômica, partem do pressuposto que a política social brasileira, ela, de certa maneira, ela pode ser identificada como uma contabilidade, como um conjunto de recursos que fazem parte do orçamento. E como a preocupação fundamental é o ajuste fiscal, a hipótese do governo Temer é que, na realidade, a política social tem que se adaptar ao tamanho do orçamento. Ou seja, é como se a Constituição de 88, como se a política social desenvolvida a partir de 88, ela não se justifica mais na medida em que o orçamento se tornou menor. Então, o fundamental, nesse sentido, isso pode ser percebido na página 8, nós pensamos frases, está certo? Não estamos querendo descontextualizar, como ontem o ex-ministro do governo Temer justificou as declarações que havia feito gravadas, mas, na verdade, a gente pensou, o documento está disponível, é um documento público, vocês podem ter acesso caso queiram, mas ali está muito claro, não é, que há um entendimento, que eu vou ler aqui, a totalidade da população brasileira, excetuado apenas os 5% mais pobres, está conectada à locomotiva econômica nacional e deriva a sua renda de ocupações produtivas exercidas no mercado. Ou seja, para 95% da população, não é necessária a política social, porque, em tese, estão conectados às atividades econômicas e, como resultado de suas atividades econômicas, a renda oferida nas atividades econômicas lhe daria condições de buscar no setor privado a proteção que, em tese, o setor público deveria oferecer. Então, aí já uma indicação clara é que o objeto da política social deve estar fundamentalmente para os 5% mais pobres da população, 5% das famílias mais pobres. Então, a primeira coisa será expandir o sistema de proteção social para os 10 milhões de brasileiros que compõem os 5% mais pobres e que, por várias razões, não estão integrados na economia nacional. Ou seja, a política social deve ser, na verdade, um complemento à continuidade da economia. E aí, mais a última frase, uma focalização especial nesse segmento, ou seja, uma política social focalizada, não é uma política social universal. Uma focalização especial nesse segmento de excluídos não requer uma revisão substancial da política social brasileira, mas sim um aprofundamento daquilo que já estamos fazendo bem, como mais descentralização, pois se trata aqui predominantemente de grupos humanos esparsos vivendo em pequenas comunidades isoladas. Isso significa manter e aprimorar os programas de transferência de renda como Bolsa Família. Ou seja, não é o fim do Bolsa Família, mas é a focalização do Bolsa Família num determinado segmento que constitui o 5% mais pobre das famílias. Então, essa é a tese que está no documento. Se nós formos avançar, nós vamos perceber que, na semana passada, alguns ministros se pronunciaram, e o seu argumento vai nesse sentido. O ministro da Saúde afirmou, textualmente, que vamos ter que repactuar, como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias, em outros países que tiveram que repactuar as obrigações do Estado, porque ele não tinha mais capacidade de sustentá-los. Ele fez a declaração, depois disse que não fez, mas, em todo caso, a declaração era que o orçamento do SUS, o SUS não cabe no orçamento federal. Então, precisa, obviamente, de uma remunerização do que é entendido como universalização da saúde. Posteriormente, o ministro da Educação também declarou, tornou público a sua visão de que na educação pública caberia agora a introdução de mensalidades. para os cursos de extensão e pós-graduação nas universidades públicas. Ou seja, mais uma identificação de que não há recurso para financiar a educação pública e, portanto, é necessário que os beneficiados passem a financiar através de recursos próprios. E, por fim, o próprio ministro da Fazenda já chamou atenção em relação ao tema da Previdência. Não prometemos valores que não podem ser cumpridos. Despesas públicas são sempre pagas pela população. E a Previdência também. Ou seja, mais uma indicação que a Previdência, do jeito que está no Brasil, não tem possibilidade de continuar. E isso significará, obviamente, redução de gastos com a Previdência. Bom, o que eu quero dizer de forma muito simplificada, para passar para o ponto que é o nosso objeto aqui do programa Bolsa Família, é que o que está em jogo é que nós estamos diante de uma economia que não terá crescimento econômico. A economia que está vivendo o seu segundo ano de recessão e, possivelmente, pelas medidas que deverão ser lançadas hoje pela equipe econômica do governo Temer, aprofundarão a recessão. Então, não está no horizonte o crescimento econômico. Dentro desse quadro recessivo, trata-se, fundamentalmente, de repactuar os recursos do orçamento. E a fonte para essa repactuação está justamente no gasto social. Na política social meritocrática que nós tínhamos até os anos 80, o gasto social de sustentação da política meritocrática equivalia a cerca de 13% do PIB. Até os anos 80, na saída dos governos militares, o Brasil gastava 13% do PIB com o gasto social, social, educação, saúde, saneamento, habitação, todas essas áreas. Bom, nós temos hoje um gasto, com a Constituição e com a política social dos anos 2000, o gasto social foi para 23% do PIB. Relativamente ao PIB, é um gasto comparável aos países envolvidos. Uns gastos um pouco mais, um pouco menos, mas é ao redor de um quinto do PIB nos países envolvidos e é comprometido com a área social, com os gastos sociais. Então, a interpretação que temos é que, na verdade, está em jogo esse aumento de 10 pontos percentuais do PIB que, de certa maneira, se constituiu a partir da Constituição de 88. E, considerando que o principal gasto disso tudo é o da previdência, a previdência social representa metade de todo o gasto social no Brasil. Esse é o ponto fundamental, mas não significa dizer que outros programas de política serão afetados. E, por isso, nós começamos a analisar o primeiro de uma política de outras que nós vamos tentar acompanhar aqui, que é o programa Bolsa Família. Esse programa Bolsa Família, ele surge em 2003, que, de certa maneira, ele inova as experiências que nós tínhamos fragmentadas de políticas de transferência de renda que são originárias dos anos 90. Isso é por experiências municipais, estaduais e também do próprio governo federal, que havia, então, um conjunto combinado de várias políticas de transferência de renda, em geral, políticas focalizadas para segmentos reduzidos, ou seja, alguma coisa em torno de 3 milhões de famílias beneficiadas com o programa de transferência de renda ao início dos anos 2000 e hoje nós fomos para quase 14 milhões. Então, houve ali o programa Bolsa Família, um programa que reuniu várias políticas de transferência de renda numa só, articulou as políticas de transferência de renda do governo federal com governos estaduais e municipais. Praticamente, hoje, desapareceram municípios que têm políticas próprias municipais. São poucos os estados que têm políticas estaduais de transferência de renda porque se unificou isso em torno dessa maior política do plano federal. Bom, se nós, então, considerarmos o que está nesse programa do PMDB, Travessia Social, Uma Ponte para o Futuro, que indica que seriam apenas 5% da população brasileira a ser beneficiado, 5% mais pobre a ser beneficiado pelas políticas sociais, e considerando que, obviamente, eles não teriam interesse em acabar com o programa Bolsa Família, mas focá-lo melhor. Então, nós passamos a tomar isso como referência e desenvolver aqui essa reflexão que estamos aqui compartilhando com vocês. Bom, nós temos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a última pesquisa feita foi em 2014. Em 2014, ela indicou a existência de 13,9 milhões de famílias que eram atendidas pelo programa Bolsa Família num universo estimado de 14,3 milhões de famílias pobres. Então, usando o contingente de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família e utilizando o contingente de pobres a partir do programa da PNAD, o Bolsa Família não conseguia ainda atingir a todos. Nós tínhamos um déficit de 600 mil famílias. A diferença entre 13 milhões de famílias atendidas em relação ao contingente estimado de pessoas pobres. ou seja, então, não há indicações de que o Bolsa Família estaria abrigando mais do que necessário. Pelo contrário, não teria atingido ainda 100% das famílias consideradas pobres. Bom, o que nós fizemos? Nós consideramos, então, que com base na PNAD de 2014, o Brasil teria 68 milhões de famílias. 5% de 68 milhões de famílias equivaleria, então, a 3,4 milhões de famílias que seriam as famílias mais pobres entre todas. O gráfico 1 que dá uma indicação das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, último dado, abril de 2016, e as famílias em situação de pobreza. Bom, avançando em relação a esse universo de famílias, então, que seriam as mais pobres, 3,4 milhões de famílias que valeriam a 5% das famílias do Brasil, elas teriam um total de 12 milhões de pessoas, 3,4 milhões de famílias, multiplicando o número de membros por cada família, atingiria 12,12 milhões de pessoas. Essas famílias, essas 3,4 milhões de famílias, têm um rendimento médio mensal per capita de 1,63 dólares ou 5 dólares, não desculpe, 1,66 reais ou 5 reais e 87 centavos por família, o que dá um rendimento médio mensal de 176 reais. Ou seja, nós temos 3,4 milhões de pessoas no Brasil que, pelo menos com os dados de 2014, o último dado disponível, revelarei, então, pessoas vivendo com 176 reais mensais ou 5,87 reais por família por dia ou 1,1 real e 63 centavos por pessoa. Uma situação realmente de miséria extrema. Lembrando que esse número é inferior ao que a ONU estabelece como extrema pobreza, naquela regra de 1,25 dólares por pessoa por dia, esse valor está abaixo, ou seja, estariam todas dentro da linha da extrema pobreza e, mesmo assim, não contemplaria toda a extrema pobreza que tem um número estimado maior do que esse. Bom, então, o estudo vai desenvolvendo o seguinte, se nós temos hoje no Brasil 13,9 milhões de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família e a intenção é focalizar em 5% das famílias mais pobres, então, nós reduziríamos de 13,9 milhões de famílias atendidas atualmente pelo programa Bolsa Família para um universo de 3,4 milhões de famílias. Isso significaria, portanto, a exclusão de 9,5 milhões de famílias. E lembrando que hoje cerca de 36 milhões de pessoas estão cobertas pelo programa e estão fora da situação de pobreza. E que, nesse período do programa, cerca de 3 milhões, 3,1 milhões de famílias se desligaram voluntariamente do programa durante o período. Então, entende-se uma emancipação socioeconômica. Bom, com essas evidências, na verdade, nós teríamos apenas 23,7% das famílias atualmente beneficiadas pelo programa Bolsa Família passando a receber o benefício se, porventura, essa perspectiva do governo do Temer vier a se concretizar. Essa redução pode ser vista tanto no gráfico 1 como no gráfico 2, que ali dá a informação referente a cada um dos estados. No gráfico 1, quanto as famílias recebem o benefício em relação às famílias que são consideradas pobres. Então, para mostrar que há estados em que há mais pessoas recebendo o programa Bolsa Família do que estimativa de pobres, enquanto outros nós temos o inverso. São pessoas que são beneficiários em menor quantidade do que aqueles que são atendidos pelo, quer dizer, indicados como considerados pobres. E se nós reparamos no gráfico 1, esse daqui nós percebemos em azul são as famílias beneficiárias e em vermelho as em situação de pobreza. Então, nós vemos em quase todos os estados isso plenamente coberto, em alguns estados que ainda é necessário avançar. E se nós vamos para o gráfico 2, nós percebemos a diferença gritante de um para o outro. quanto da pobreza passa a ser atendido e por região. E aí, por região, nós percebemos que algumas vão sofrer mais que outras. Então, aqui nós já percebemos alguns estados mesmo do sudeste, nós temos o Rio de Janeiro com um percentual bem mais baixo. E, olha, aqui nós vemos o impacto disso. Então, no centro-oeste, cerca de 20% das famílias em situação de pobreza só vão ser atendidas. E esse percentual varia de acordo com a região, mas não muito, sendo a região nordeste a mais atendida com apenas um quarto das famílias em situação de pobreza beneficiadas pelo programa, o que corresponde a 1,8 milhões de famílias. Só no nordeste, por exemplo, serão 7 milhões de famílias desassistidas. Então, assim, no sudeste, cerca de 3 milhões. Então, são números bem chocantes e que vão ter um impacto social significativo. O gráfico 3, vocês podem acompanhar, tem o número de recursos que serão economizados, que deixarão de ser repassados e também o número de famílias que deixará de ser atendido. Então, olhando o Brasil, nós temos 10,5 milhões de famílias que poderão vir a deixar o programa Bolsa Família, o que implicará um corte de benefícios de 20,8 bilhões de reais. Atualmente, o Bolsa Família gastaria 27,8 bilhões. Então, com essa focalização dos 5% mais pobres, você tem uma economia entre aspas de 21 bilhões, reduzindo o programa, portanto, de 27,8 bilhões para 6,8 bilhões. Então, um corte significativo e você tem isso também por estados. Se a gente olhar aqui o estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos estados com um milhão, quantos são de São Paulo? Um milhão e... São um milhão e quatrocentos beneficiários. Um milhão e quatrocentos, né? E passariam a ser menos de quatrocentos mil beneficiários. O estado de São Paulo é o segundo ou terceiro com o maior número de beneficiários? Primeiro é... Primeiro é a Bahia e depois é São Paulo. É, depois é São Paulo. São Paulo é o segundo estado da federação com maior quantidade de beneficiários do programa Bolsa Família. Então, não é um programa para as regiões pobres, Nordeste, não. São Paulo, Rio de Janeiro também tem... Bom, de toda maneira, então, São Paulo passaria a... Ele teria um milhão e cem mil famílias praticamente fora do programa. e teria um corte de recursos de 1,8 bilhões, né? Dos 2,5 bilhões que as famílias pobres de São Paulo recebem do programa Bolsa Família, teria aí um corte de 1,8, ou seja, sobraria 700 milhões para serem atendidos nesse universo de um pouquinho mais de quatrocentos mil famílias caso esse programa vier a ser atendido. E o que rebate a tese de que essas famílias estão em regiões espaças no interior do país e municípios pequenos? Não, a gente tem uma grande concentração nos grandes centros urbanos também. Bom, por fim, nós temos aqui também o último gráfico, o quadro, que dá uma ideia de qual é a proporção de famílias que deverão ficar de fora do programa na hipótese do plano Temer ser implementado. bem, aqui nós temos dois mapas para dar uma ideia mais espacial desse impacto, o da esquerda ele mostra a proporção de famílias, é o inverso daquele dado, a proporção de famílias em situação de pobreza que não vão ser atendidas. Então, nos tons mais claros estão os estados que vão ter de 71% a 72% de suas famílias não atendidas, de suas famílias em situação de pobreza não atendidas, e os estados que estão mais vermelhos à esquerda são os que terão acima de 80%. De qualquer forma, a gente vê que é uma variação muito pequena, de 70% a 80%, o estado que será menos atingido tem mais de 70% de famílias não atendidas. E o gráfico da direita é em número. Então, nós percebemos aqui um semi-arco indo desde o sul pelo litoral do país, entrando pela Amazônia, com estados que vão ser fortemente atingidos e numericamente mesmo. Os estados que estão no tom mais vermelho possuem pelo menos 360 mil famílias que não serão atendidas. Basicamente é isso. Acho que podíamos encerrar aqui essa participação inicial e abrindo para questões, considerações, caso venham a ter. de certa forma a gente já respondeu, mas tem pergunta. Essa coisa da dispersão significa que os pobres urbanos vão ser menos atendidos do que muda o perfil, não é? Sim. Isso significa. Outra pergunta é atualmente o programa atende qual porcentagem dos pobres? 5% das famílias. 5% das famílias. E a outra é o balanço do impacto econômico. Cada um real em bolsa e famílias funciona de 1 e 78. Em termos econômicos, essa redução do programa tem qual impacto que são de retorno ao fim. Sim. Ótimo. Bem, efetivamente, os pobres urbanos também serão atingidos e talvez os mais atingidos. Hoje, o programa cobre cerca de 97% da pobreza estimada na média nacional. e o programa, a proposta do programa do Temer seria atender os 5% mais pobres da população brasileira, não os 5% dos pobres, porque aí seria um número muito pequeno. Então, do total do país, quais são os 5% mais pobres? E esses 5% mais pobres que dão 3,4 milhões de famílias. e essa cobertura caía, então, de 97% para o que a gente citou, acho que foi 23,7% para o país. Ou em outros números, você tem hoje, o programa Bolsa Família atende 20% das famílias brasileiras. Sim. E com a proposta do Temer, reduziria para 5%. Em termos de impacto econômico, hoje, o país gasta cerca de 0,4, 0,46 do seu PIB com o programa Bolsa Família, o que é um custo baixo se a gente compara com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos gastam em torno de 2% com seus programas que chamam de focalizados. E a contribuição esse cálculo de 1,78 a cada 1 real gasto com Bolsa Família advém do fato de que a família que recebe, a família em situação de pobreza recebe, o que ela recebe ela gasta. Então, por isso, essa contribuição mais forte. Então, essa redução seria algo aproximado de 0,8 do PIB. para a gente projetar os números. Exatamente. Ou, de outra forma, se nós gastamos hoje 0,46% do PIB com o programa Bolsa Família, com essa possibilidade, reduziria para 0,11. É uma estimativa que é feita considerando que as pessoas gastam tudo o que ganham. Os pobres ganham tão pouco que gastam tudo o que ganham. São despesas represadas. Então, ao que receber, gasta. E esse gasto é feito em quê? Então, é gasto em alimentação, é transporte. Então, você tem uma equação que você faz que impacto tem desse adicional de consumo nessa massa de recursos para determinados segmentos que são aqueles que, em tese, esse segmento mais utilizam. Então, é daí que deriva o fato de que, por exemplo, o Estado arrecada uma parte do que ele passa pelo Bolso Família, porque as pessoas que recebem o Bolso Família compram alimentos que estão tributados. Então, esses alimentos têm um retorno nesse sentido. O que ele está explicando é o impacto na atividade econômica. Se reduzir o programa, o impacto na atividade econômica será menor. Está certo? Por exemplo, a... Essas famílias excluídas do programa que hoje elas são beneficiadas, elas vão migrar rapidamente para esses... Ou seja, os 5% de mais pobres já não serão mais só 5%. Ah, sim. Perfeito. O processo de empobrecimento vai ser rápido. Vocês têm essa estimativa? De certa maneira, se você fizesse um movimento de redução de transferências numa economia crescendo, haveria a possibilidade, está certo, das pessoas que estão consideradas pobres ingressar no mercado de trabalho. Isso em tese, porque, na verdade, esse segmento que é beneficiado, em geral, é um segmento com baixa escolaridade, quer dizer, que já tem um processo de exclusão anterior que dificultou até mesmo uma economia crescendo eles terem acesso à atividade econômica. Então, no fundo, o que nós vamos ter é certamente sinais de aumento da pobreza, por exemplo, da subnutrição, impacto na violência, porque também há uma série de estudos que tentam relacionar o combate à pobreza com redução da insegurança de alguma forma. Então, se porventura, tem estudos que mostram, por exemplo, que o Bolsa Família reduziu o número de doenças, certo? Então, isso significou menos gasto na saúde. O Bolsa Família melhorou o desempenho das crianças na escola, então, você tem menos repetência, em tese menos gasto com as... Você vai ter sinais inversos, vai ter crianças menos estimuladas na escola, então, rebate na situação de desempenho escolar, possivelmente, maior pressão sobre o sistema de saúde, dado problemas alimentares, você vai ter em cadeia o efeito inverso. e maior pressão da escola, já que o programa também funciona como incentivador e está aqui de trabalho. Exatamente. Nós já temos problemas educacionais, está corretíssimo. Aí, no final do estudo, vocês vão ver, inclusive, listados uma série de impactos quantificados, inclusive na educação, na violência, e, por exemplo, nós temos 36 milhões de pessoas distante da pobreza por estarem vinculadas ao programa, deixando de receber, parte desse público volta para a situação de pobreza. Hoje, o benefício médio do Bolsa Família por família é cerca de R$ 160,00. Então, as famílias deixam de receber essa renda complementar e acabam, como tu falaste, engrossando o caldo dos 5% que passa a ser mais. E, só complementando o que tu falou do PIB, no ano de 2015, foram distribuídos para a população cerca de R$ 27,6 bilhões de reais em benefícios. R$ 27,6 no ano de 2015, no total do ano de 2015. Projetando isso para o PIB, por aquilo que a gente estava conversando, isso dá uma contribuição de R$ 49,2 bilhões para o PIB que foram acrescidos. de R$ 5,6 bilhões. Muito bom. Não, só uma pergunta. Desses 5%, vocês comentaram, mas não falaram nada bem estabelecido. Desse 5%, o que é a extrema pobreza? Quer dizer, a extrema pobreza estaria totalmente coberta ou ainda não chegaria a cobrir? E daí uma pergunta, porque o benefício, não sei se tem algum tipo de estudo sobre isso, mas o benefício, tem muitas famílias que não chegam, o benefício nenhum não chega a extrema pobreza e você tem que dar outro, fazer um acréscimo para chegar a extrema pobreza. Eu não tenho ele aqui. Você tem algumas linhas de extrema pobreza. Utilizando essa da ONU, nós teríamos cerca de 3,6, 3,7 famílias em extrema pobreza. Isso. Que é 1,25 dólares. É, que é 1,25 dólares per capita por dia. Então, é isso. nem a extrema pobreza estaria coberta. Sobre o Bolsa Família, ele tem um impacto bem grande, especialmente em cidades muito pequenas, no Brasil do país. O impacto na economia, de movimentação, uma história que a gente vê e o bastante interessante durante um tempo, de abrir lojinha, de movimentar essa teoria. Nessas cidades, esse impacto, a gente falou do impacto no PIB, mas nessas cidades, tente também ter um impacto, se cadear um processo econômico grande. Isso pode, de certa maneira, levar a uma outra circunstância que também estudos mostram. Nós tivemos, nos anos 2000, por várias políticas, não apenas das transferências de renda, um processo de descentralização do desenvolvimento brasileiro. Regiões anteriormente consideradas problemas para o Brasil, como era o Nordeste, o Norte, o próprio Centro-Oeste, regiões de, inclusive, expulsão de população. Pelos programas sociais, mas também com outras ações, nós tivemos o reconhecimento que essas regiões foram as que mais cresceram no Brasil. O Nordeste foi a região que mais cresceu, junto com o Norte e com o Centro-Oeste. Obviamente que uma possível redução de um programa dessa natureza terá impactos regionais inegáveis. Mas não é somente dos impactos regionais nessas circunstâncias. Nós estamos falando do Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico do Brasil. E, de certa forma, ao contrário do que o documento do PMDB aponta, na verdade, a pobreza não está assim dispersa, o cidadão mora lá. A pobreza está no grande centro. Então, você tem bairros nas cidades que concentram pessoas de baixíssimo nível de renda e são elas beneficiárias pelo programa. Então, São Paulo, população grande, etc., não vai ter problema na cidade. Talvez não tenha tanto quanto uma cidade pequena. Mas em determinados bairros, regiões, sim. Porque ali está concentrada a população mais pobre que depende do benefício. Então, na verdade, isso pode ter um efeito nacional de desequilíbrio no desempenho das regiões, sobretudo as mais pobres em relação às mais ricas, mas também você aprofunda a desigualdade no interior das grandes cidades que são, em tese, com maior renda. Você tem... São várias pequenas cidades dentro de uma grande cidade. Então, você, às vezes, tem para um bairro muito pequeno um valor de um milhão, dois milhões de reais transferidos ali por mês que movimenta a economia local. O pequeno negócio. É, o pequeno negócio, o mercadinho, a padaria que acaba contratando mais alguém porque a pessoa gasta ali onde ela está, onde ela mora. Então, esse impacto é grande. E você tem, sim, cidades que mais de 50% da população está na situação de pobreza e recebe o benefício. Então, vai ser... Se você tem um local mais isolado, o impacto vai ser mais forte. E uma curiosidade, eu lembro de, há uns anos atrás, lendo um artigo sobre o impacto do Bolsa Família no interior da Bahia, eles repararam, analisando os dados, que muitas famílias estavam separando, muitas mulheres estavam separando do marido. e foram fazer uma entrevista para saber. E um dos motivos era isso. Elas recebiam o benefício. Como o benefício vai prioritariamente para a mulher, elas acabavam gastando esse recurso com o que precisava para casa e muitas vezes se separavam porque estavam se sujeitando a uma situação que não era saudável, não era boa por conta da renda. Então, é um empoderamento também que... São vários impactos que a gente não consegue medir. Não sei se como articular essa pergunta, mas, o ponto de vista, então, do ajuste fiscal, vai ter impacto verdadeiro no ajuste fiscal ou é uma coisa muito mais simbólica que esse recorte? Nós estamos falando de um... Obviamente, estamos aqui olhando o programa Bolsa Família, mas o estudo aqui se propõe ser um monitoramento das políticas sociais no Brasil. Não há uma orientação exclusiva no Bolsa Família, porque tem, obviamente, impactos que possivelmente atuarão sobre a questão educacional, sobre o SUS, sobre a previdência. Então, nós vamos ter uma mudança na política social como um todo. E nós estamos chamando atenção para um programa em específico. Nós estamos falando também do fato de que, a partir da Constituição de 88 para cá, os recursos orçamentários transferidos para os gastos sociais significaram um adicional de 10 pontos percentuais no PIB. Saiu de 13% para 23% do PIB. Então, obviamente, o foco é cortar o gasto social. Não, senhora, porque em específico do Bolsa Família a gente sabe que tem uma carga, uma carga do PT mesmo. O programa social do PT, simbolicamente, então, se também esse recorte, o que vocês estão falando, ele não vai ter um impacto tão grande econômico, vai ter, mas não vai ser tão grande, só que ele vai, talvez, também, denunciar uma questão simbólica também. Se vocês acham que tem uma questão simbólica nesse recorte. Bom, vai depender, obviamente, se vier a ser anunciada uma ação dessa natureza, qual vai ser a reação da sociedade. porque a impressão que temos, até acompanhando a situação de outros estados, vários governadores declararam que são contra a mudança no programa do Bolsa Família, que terá impacto nos regionais, etc. E eu acredito que há, certamente, uma disputa política em torno do programa em si, mas me parece que há uma certa aceitação que até mudanças de nomes, etc., que foram feitas nos planos regionais, que não sei se vai ser levado a isso, acho que o problema maior nesse sentido é a contenção do gasto, certo? Embora você está, nós estamos falando aqui de uma economia de 0,3% do PIB, e há, obviamente, programas no âmbito das políticas sociais que representam um corte muito mais, um impacto muito maior, não é? Mas, por outro lado, está justamente essa concepção de que a polícia social não deve ser para todo mundo, porque todo mundo não justificaria ter um benefício generalizado porque estão melhor situados na economia e, portanto, usaria suas próprias economias para poder se proteger dos riscos do trabalho, etc. Somente aqueles que não têm essa condição, pois não estão integrados na economia. E isso resumiria-se a um foco da população. Então, tem uma perspectiva fiscal, nesse sentido, mas tem uma perspectiva de concepção de para que serve a polícia social. Eu posso perguntar? Essa extra... Você fala aqui de implementação possível e me parece uma extrapolação um pouco pessimista que focalização especial... Fala aqui do plano do tema focalização especial no 5% mais pobre. Isso não necessariamente significa que vai cortar um benefício que ele tem de quase 40 milhões de brasileiros. Ou seja, sobre o que ele está falando, você tem uma evidência que, falando que vai focar em 5% mais pobre, significa que eles vão cortar o benefício totalmente para os restos que não são dentro desses 5% que hoje recebem? Não estou dizendo que isso pode acontecer do dia para o outro. Estou só dizendo que essa pode ser a orientação da política social em geral e ela vai ter desdobramentos nos diferentes programas. Nós tivemos uma trajetória de governos ideologicamente diferentes, mas a Constituição de 88 para cá, de maneira geral, a tendência era o que você faz para atender a todos, porque a legislação fala que tem que atender a todos. Agora tem um outro mudança de foco. Não, não são todos, é uma parte só. Então, isso passa a justificar por que você não vai, por exemplo, vamos ver qual é a proposta da reforma da Previdência. Por que não vai ser para todos? Vai ser para uma parte só. O que alimenta hoje o Bolsa Família está dentro da assistência social. Está certo? Porque a Previdência é a assistência social. É um orçamento só. Então, nesse sentido, o que eu quero chamar a atenção é que nós vamos ter uma reorientação da política social e ela vai tendo, dependendo das reações, das pressões, etc., mas não se justifica mais fazer com que a economia esteja a serviço de uma política social universalista. Pelo contrário, se trata agora de reinvenção de prioridade. É adaptar a política social às necessidades da economia. É uma mudança importantíssima de perspectiva. Vamos olhar o seguinte, olha, o objetivo é entender que a economia é um meio para o bem-estar social. agora está dizendo o seguinte, não, a economia precisa ser melhorada e para melhorar você tem que reduzir o gasto social. Então, é adequar o gasto social às necessidades da economia. É uma reversão nesse sentido, que é uma mudança que vai exigir, por exemplo, alteração constitucional. Vamos ver como é que vai sair o plano econômico, mas o plano econômico, até onde eu sei, não vou ter esse par aqui, mas já está dito o seguinte, vai ter que cortar, vai ter que aumentar a desvinculação de receitas da União. Está certo? A Constituição de 88 estabeleceu, na verdade, autorizou determinados gastos para financiar a polícia social. Agora, é o seguinte, olha, nos dias de hoje, você tem a desvinculação das receitas da União, 20% do gasto social já é contingenciado e eles querem levar para 50%. Então, se você vai cortar os recursos para a área social, você vai ter... Justifica em nome do quê? Não, não é que eu não vou cortar, eu vou agora focar nos que precisam, porque os outros não estão precisando. é uma reorientação. E a conclusão quantitativa, pelo que está no documento, é isso, é que, de fato, temos 13,9 milhões de famílias atendidas. 5% dos mais pobres corresponde a 3,4 milhões de famílias. Então, se só essas famílias vão ser atendidas, então, teremos cerca de 10,5 milhões de famílias não atendidas. Então, essa é a lógica de tirar os 5% e é a partir disso que saíram todos os cálculos. Foi um erro dos governos do PT e não implantar o Bolsa Família como um direito constitucional, que tem muitos benefícios que está dentro da Constituição, que é mais caro e entende menos gente do que o Bolsa Família, e até agora o novo governo, o Bolsa Família, vai ser mais fácil de cortar porque não é um direito constitucional. Na verdade, houve uma linha de atuação que seria a consolidação das políticas sociais. Consolidar como nós tivemos nos anos 40, a consolidação da legislação trabalhista. Agora, o fato de estar constitucionalizado ou não, não necessariamente impede que sejam modificados. O Temer vai sugerir três reformas constitucionais. Então, não é a lei, na verdade, que vai garantir ou está um direito constitucional. É claro, se fosse um direito constitucional, seria melhor nesse sentido, não há dúvida, mas ele não é suficiente porque há uma reinversão agora do que se tem de o que seja a política social. É, o Câmara e o Senado querendo, eles revertem a Constituição. Teria mais uma pergunta, eu precisaria terminar agora. se você não é um país para poucos, essa é a lógica. Então, essa é a trajetória do Brasil. volta, né? Está certo? Brasil. Oi, Tess. O próprio Ricardo Barros, quando ele foi lá para o orçamento, ele propôs aquele corte e muitas declarações ele dizia que havia fraude em nossa família. Vocês têm algum estudo de desvios? Vocês têm algum mapa disso? ou isso é mais falácia? Não, olha, existe todo o acompanhamento que é feito no Bolsa Família, né? Ao longo desses anos, cerca de 3,6 milhões de famílias foram desvinculadas do programa por descumprimento de condicionalidade. Então, você tem esse acompanhamento. Então, uma fraude quando é descoberta, eu lembro de ter trabalhado lá na ponta, isso é por denúncia, por estatísticas, por cruzamento de bases de dados oficiais, então cruza desde uma base de dados de quem possui veículos e é feita toda essa verificação e o que resultou foi isso, mais de 10 milhões de pessoas desvinculadas ao longo desse período. Um dos principais motivos é a não frequência do aluno na escola. Então, isso até gera uma preocupação nos impactos educacionais, porque, a partir do momento, se você já tem uma dificuldade recebendo benefício que o aluno esteja presente na escola, se você corta o benefício, você corta esse estímulo, então, a gente enxerga uma consequência um pouco mais drástica nesse aspecto. Então, muito obrigado os que nos acompanharam aqui diretamente do auditório da Fundação Bersel Abramo e também pela internet.